Esse dardo aqui, vendado no mapa do continente. Onde o dardo cair é pra onde a gente vai viajar. As malas já estão prontas pra qualquer tipo de situação. Deserto, mar, floresta e montanha. Tá na hora, hein? Deserto, mar, floresta e montanha. O chuaia está mais afundado. Deixa eu copar resolva. Três, dois, um e... Ah! Ele já mirou pra baixo. Mano, ele ainda mirou pra baixo e falou assim, eu quero lá pra baixo. Olha! Nossa! Bariloche! Vamos lá perguntar! Pô, Bariloche é quatro horas da Argentina. Bariloche tem neve, pô. Bariloche tem neve. Blaze! Vambora? Tamo indo pra Bariloche agora de carro. Três dias de carro. Três mil... Que isso? Os caras são psicopatas. Tá louco de carro? 1.600 km. 3.600 km. E você não sabe dar melhor. Você vai dirigir sozinho. Aêêêê! Dessa vez nós estamos viajando com dois carros. Alguém aqui sabe falar argentino? Eu fiz duas semanas... Que trip da hora Balian chegou no nível que ele tá fazendo o que ele gosta Caralho, porque foda-se É pra gravar o vídeo, ué O cara viaja pra Argentina 3 dias Sei lá, quanto tempo 12 minutos de vídeo só, porra Imagina a quantidade de lugar que esse cara não visitou E não curtiu, tá maluco Manda um argentino aí então Pra gente poder cobrir os quase 4 mil quilômetros A gente precisa fazer mais ou menos Na próxima vai com ele Tá louco, a última vez que ele me chamou Ele me chamou ano passado, no final do ano Pra ir gravar Ir no Amazonas, pô Era uma semana com o Richard lá no meio do mato Você acha que eu ia conseguir, mano? Ia dormir e passar as de boi em cima de mim Um bagulho, tá louco E nas casas de live, por causa disso A nossa primeira parada Vai ser em Foz do Iguaçu, que está a 500 quilômetros de distância Vamos chegar de noite A comunicação tá difícil, vou te dar um rádio Posso fazer o teste agora? Oi, campeão Tô ouvindo nada E agora? Cambiosito, amiguito O que passa? Você está muito rapidito Toma de loura em banho Ele falou que sua mãe chora no banho Qual vai ser a primeira coisa que vai falar em Argentina? Estou com muita vontade de cagar O Guilherme não sabe falar argentino também Isso vai ser um problema lá Olá, pessoal Olá, que tal? Estamos aqui com o Marco E ele é argentino, papi Ensina alguma coisa pro Acne Olá, guapo Olá, guapo Eu quero uma milanesa Argentina, hein? Como seria o uva de pedreiro se ele fosse argentino? Graças a Deus, graças por tudo Deus, muitas gracias Recebido A gente conseguiu cumprir a primeira missão Que era chegar em Foz do Iguaçu à noite Então a gente pegou um hotel Que isso, mano 500 quilômetros é 8 horas de viagem, né, mano? Pra poder descansar Estamos dirigindo há quanto tempo? 14, 15 horas? 13 horas e meia O banco e ninguém tem ideia de quanto tempo estamos dirigindo, né? A gente vai tirar aqui 0 ou 1 Pra ver quem vai carregar todas as malas ali Primeiro que sair se lasca, hein? 0 ou 1 Tá de férias, amigão? Não temos o dia todo, não Demorou, irmão? Cuidado aí, velho Pô, pensa bem Não é tão ruim, não, pô Eles ficaram nos hotelzinhos, pô Achei que os caras iam dormir no carro, pô Eu trouxe as malas Então escolheu onde eu vou dormir no quarto? Apaga a luz aí, alguém, na moral? Até amanhã Estamos aqui na fronteira Pra Argentina, ali, ó Lá que a gente vai entregar os nossos documentos Pô, achei que os caras iam ficar sem banho Dentro do carro Bó cheiro de caatinga do caralho, tá ligado? Quem é você? Sou Marco da Três Fronteiras, pô Primeira vez que estou entrando num país dos outros de carro Estamos na fronteira aqui, ó Aqui Argentina, aqui Brasil Agora a gente tá no meio, agora não tem lei Pode roubar um banco aqui que não dá nada Só não tem um banco Agora é a Polícia Federal, gente O encontro com a Polícia Argentina Ficou, ficou Tina não pôde ser filmado, mas infelizmente algo deu muito errado E a gente não conseguiu entrar no país Volta o cão a arrepender Um sonho que foi destruído pela falta de documentação E o hacker nem tá com o carro roubado Não tirei o nome do carro Da mulher de vocês A gente não consegue entrar na Argentina agora Porque o carro não tá no nome do hacker E a mulher dele, que é a dona do carro, não está aqui Pra resolver a gente teve que pedir pra Letícia Enviar o documento de avião até Foz do Iguaçu Puta que o pariu Já quebrou Os caras já estavam com a programação Ainda bem que a Blaze tá patrocinando esse vídeo, né, mano? Porque senão, mano, eu já ia ver o Balian Caralho, não ia dar, mano Ele desesperado Porque os caras tiveram que ficar três dias ali A mais ali Dois, três dias, mano Isso fez a gente perder um dia inteiro Pra poder continuar a viagem Terceiro dia Um dia? Caralho, foi rápido então, hein? Poxa, então foi rápido pra caralho A gente tentando passar pra Argentina Agora vai Vamos descobrir já já, né? Senão pode abortar o vídeo inteiro 24 horas tentando entrar na Argentina, né? Salve, primo Eu tô meio traumatizado dessa região Obrigado A bandeira da Argentina! A de Argentina! A Argentina! Bem-vindo a Argentina, cara Gabi, go Sou fã dele A gente tá com um amigo que passa pelo Rio E esse cara, você é puto Que é o carro da diversão Que é o carro da chatíssimo Essas crianças Olá, bons dias Muito obrigado Entendeu o que é o que falou, tonpa Os caras roubaram a logo e a fonte da Pizza Hut e meteram no mercadinho argentino pra vender frango. A maior diferença que a gente percebeu é que as estradas da Argentina são muito boas e praticamente não existe radar de velocidade. Viajando a 600 quilômetros, não vi um radar. Acidente deve comer solto na Argentina, então. É que eu não consegui ver nada, né? Minha única viagem internacional foi com balinhã pra comer um bife que eu nem sei de que cachorro era aquilo, gato, era aquilo, velho. Sei lá de onde que era. Tava gostoso, comi, porra. Agora posso meter o pé aqui, posso fazer o Veloso Furioso agora? Vai, ô Toretta, acelera aí agora na frente dos homens. Não tô tranquilo. Vou fazer a contabilidade aqui. Comprou dois negócios desses, deu quanto? 100 euros. 800 pesos. EUROS? EUROS? EUROS! 800 pesos argentino. Cara, pior que, vou te falar, viajar pra Argentina é muito bom, velho. Pra gente, pro Brasil, porque a nossa moeda é mais valorizada do que a deles. Procede? Nonino e o Natipa, que é pão de queijo, 580 pesos. Então gastou quanto aí? 1.300 mesmo? O que eu achei engraçado na Argentina, ou o carro é bem antigo, ou o carro é muito novo. O carro da direita aqui já viu dias melhores. O carro lá da frente tá em dia. Parece muito o carro de youtuber, velho. EUROS! É o carro do youtuber! 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 Muito movimento hoje. Eres normal? Não, não é? Graças! A gente tá passando por uma cidade, que é muito cidade fantasma, porque não tem absolutamente nada. As luzes das casas são apagadas. A gente tá no meio do interior, tá indo pra uma cidade chamada La Paz. Olha isso, velho, não tem ninguém em lugar nenhum. Caralho, os caras viajaram de carro, velho. Que loucura, mano. Tá louco, mano. Eu viajando de carro ia surtar, velho. R$20 o sorvete, tá maluco, velho. La Paz não é interior? La Paz não é Bolívia? La Paz não é Argentina não, caralho. É Peru? Ele bateu na... Rapaz, é Bolívia, caralho. Eu não tô louco não, porra. Tá louco, caralho. Porra de Peru, porra. Peru é Lima. Caralho. Ai, pegou malzão o que eu tô falando aqui. Porra, tô falando a capital, porra. Tá vendo? Eu não sou tão burro não, cara. Minha geografia não tá... Tá ligado? Tá louco, porra. Tá maluco. A gente tá conferindo se a cidade é fantasma, velho, ou se tem gente que mora nas casas. Tá comprovado, tem ninguém nessa... Tem ninguém, velho. Olha lá o cantinho da cortina sendo puxado. Nossa, abriu a cortina. Vai embora, velho. Vai embora, velho. Vai embora, velho. Acelera aí que depois que o Guilherme saiu, a cortina apareceu pro lado ali. O banheiro da cidade fantasma é o mais tecnológico da Argentina inteira. Pra você entrar no banheiro, ele tá fechado com uma porta de ferro. E o cara, ele tem que liberar pra você entrar. Fez... Eu entrei, mijei, fiquei preso. Só consegui sair porque chegou dois velhos pra mijar lá e abriram. Nossa senhora. Caralho. Ó, bonitão, cara. Olha essa porta branquinha, hein? Agora pra sair eu aperto esse botão aqui. Mas funciona aqui, meu. Caraca, eu tô preso. O vermelho. Quer dizer que eu não posso. Eu juro que eu sei que eu tô preso no banheiro. Olha as casinhas daqui. Que porra é essa, velho? Como se é um pequeno, velho. Parece que é a casinha do Hobbit, em miniatura. Depois de três dias inteiros de viagem, a gente chegou na metade do caminho, mas o improvável... Tá louco, três dias de viagem deve cansar pra caralho, velho. Olha isso aqui que aconteceu, mano. F, carro. Cenas de dor e sofrimento isso aqui, hein? Nossa, mano. Cenas de dor e sofrimento isso aqui, velho. Mano, isso foi uns dois pneus, olha lá. Tá tolando no meio da cidade. Meu Deus. Meu senhor. Me ajuda, por favor. E aí? Tá onde? Tá matolado. Sério mesmo? O carro tá 90 graus de lado. O William pediu ajuda a gente ainda da caminhonete ali. Conseguiu conversar com ele? O Google tratou tecnologia. Você fez isso pro conteúdo? Claro. Por que outro motivo eu falei isso? Você afundou um carro de 200 mil reais num burro, né? Quando o cara vê esse jipe com placa do Brasil, pô, vai ter um de peso embora. Você acha que ele vai superfaturar aqui o preço? Vai precisar de muito, velho. Então como é que ele vai pagar, valeu? Esse vídeo foi patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. Você só pode jogar se você for maior de 18 anos. Eu tô esperando muito que deem uma multa por estacionamento em local irregular. Na Blaze.com você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash, Double Mines e outros mil jogos de cassino 100% online. Um tanto de coisa que eu vou ter que tirar. Nossa, a mala tá literalmente na sujeira no chão. No Crash, por exemplo, você vai apostar o seu dinheiro e vai ver o gráfico subindo no multiplicador. Você precisa tirar o dinheiro antes do gráfico dar Crash, senão você perde tudo. Mas se você acertar, você ganha todo o multiplicador. Nunca aposte as suas economias, apenas o dinheiro que não vai lhe fazer falta. Pois bem, Guilherme, estamos aqui na... Tá vendo aí? Tá vendo? O Balinhão faz o mesmo dedo que eu, pô. A rua Salvador Arlindo Cruz. Aparentemente uma burrice feita por um brasileiro. Atolou aqui no meio da rua. Para depositar dinheiro na Blaze é muito simples. Basta usar a opção cartão de crédito ou boleto bancário. Ou a opção... Mano, vai se fuder, mano. O cara sendo rebocado, todo fudido, mano. O Margot, que é o Pix, que o dinheiro vai estar na sua conta em questão de segundos. Tem uma força-tarefa de um guicho, uma dobrou da polícia contando com cinco policiais. Para fazer a escolta desse carro, está atrapalhando trânsito, vai ser multado sim. Para sacar é muito simples. Basta usar a opção saques bancários. É a forma mais simples e mais segura do dinheiro da Blaze estar direto na sua conta corrente. Estacionando a vala da multa. Você vai ganhar mil reais de bônus no seu primeiro acesso, além de 10 rodadas grátis de Crash, Double e Minus. Totalizando 30 rodadas grátis para você jogar na Blaze. Muito obrigado, Blaze.com, por patrocinar esse vídeo, que foi extremamente caro. Sem maior dano. Está pouco torto, graças a Deus. Estamos aqui resolvendo o problema do guincho de ontem. Como pode ver, a roda é perfeitamente reta. O volante não está tão reto assim. Depois de perdemos o documento e agora estourar o alinhamento do carro, já perdemos dois dias de viagem. Olha lá. E aí, padre? Aqui, ó. Macaco, são mordos. Macaco, entendeu? Macaco, olha lá. Estamos com o eixo do carro estourado. Agora a gente está indo para Buenos Aires, que não estava na rota. Para ver se a gente acha socorro. Até o final do dia, a gente vai chegar em Buenos Aires, que é 600 km fora da nossa rota. Esse é o carro dele, não é nem alugado, né? Não é nem alugado, né? Ou é? Ou é alugado? Tem dessas? Tando para ver o que a gente consegue fazer lá atrás. Diminuir o trágico. É nóis, mano. Tamo junto. Obrigado pelos sub-chat. Incidente da nossa viagem. Enquanto isso, o carro está bem de boa. Olha, meu Deus do céu. Quanto que está a gasolina na Argentina? 130 pesos o litro. O frio está sinífico. Mas ainda não conseguimos chegar na área de montanha, porque aparentemente está dando tudo errado. Para quem não sabe, também tem um Paraná aqui na Argentina. Paraná. 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 e apertar o eixo do carro então ficamos sem meio de transporte olha a cara do balão olha a cara de preocupada tava naquele monte de gente é a força-tarefa que foi montada para encontrar peça que a gente precisa para o carro como tá esse aqui tortão tá vendo viagem 4 mil quilômetros faz bem para a saúde e aí valeu a pena tá caudado lá Oxe valeu demais melhor vida da vida gente acabou de descobrir que aqui na Argentina tem um Celta mas o Celta não é Celta tá vendo Celta é o Celta isso aqui não é Celta com certeza olha isso aqui é o que Suzuki vem aqui olha lá o volante que na Argentina o Celta é da Suzuki tive que deixar o carro aqui em Buenos Aires porque o eixo do carro explodiu eu encontrei uma única resolução para a gente poder chegar em Bariloche até 1900 quilômetros de ônibus sabe o que é o melhor de tudo tô com gases meu amigo gente não povo caloroso a gente segue a nossa fala comigo Boas Gabi sou de Portugal e queria muito o álbum da Copa achas que consegue me mandar um PLSS TMJJ menor que três pior que para mim você me complica mas assim existe site que tá revendendo essa parada mano é importando tá ligado eu tenho absoluta certeza que ainda mais que a galera de Portugal velho papo reto mesmo velho papo reto mesmo velho em Portugal mano tenho certeza certeza irmão a viagem de ônibus mas agora apenas 24 horas nos separa do nosso destino final com algumas paradas para comer a gente viaja achando que vai ser a mesma coisa cara deixou o ônibus aí embora não foi espanhão é verdade que o ônibus vazou velho o ônibus vale já foi eu não consegui correr atrás não já foi cara o Gabriel disse que o cara disse que as coisas era para tirar eu tirei só isso aqui vai lá a gente tentou atravessar a fronteira foi barrado voltou fez assim ó aí no dia seguinte a gente fez atacar a cá a cá a cá a cá aqui e agora nós estamos mais ou menos né o quê é o nome dessa rodoviária estamos quase chegando nosso destino barilote agora eu te pergunto o cara ficou com o carro dele ó deixa eu dar o papo deixa eu dar o papo o carro dele ficou consertando uma oficina lá em Buenos Aires você confiaria seu carro lá com gente que você nunca viu na sua vida dois carros na real um coisa mano sei lá mano ia voltar meu carro tá num ferro velho toda amassada ou vendido nunca mas sem peça vai saber mano não dá para confiar não não conheço os cara vai falar brasileiro se bem que ele deve ter uma autorizada né Abra é autorizada de boa mesmo e finalmente depois a gente viajar seis dias direto a gente chegou do outro lado do continente em barilote na nunca que o carro dele andar na neve precisa ter corrente de tina é tão branca assim dizem que tem uma máquina vai deixar o amarelo é muito bonito cara nunca vi isso na minha vida casa em filme sabe qual é a diferença que eu surfe no bolo de temperatura d'água caraca mano você é muito inteligente velho e outra explicação do cara cara cortou meu momento de brilhar velho buenos dias campeões olá guapos que passa vai ter camisetas laranjas para vender vai ser só vai ter camiseta quer ser só é isso chegamos em barilote vamos conhecer a neve fazendo whisky bunda mas para subir a montanha a gente precisa colocar a corrente no pneu se não carratola o carro tá chavoso mano o cara botou corrente no carro é só que pode andar assim né todos quer pra vocês voltarem eu acho que eu não quero mais ali é adrenalina pura não é igual aqueles que a gente fez no americano que as criancinha descendo não morreu não é loucura não pode família tá vendo tem que mandar pelos que as crianças sozinha para ir com medo aí desse bom e se vai os adultos claramente a gente vê que você tem que se balançar igual um louco lá em cima e não foi uma segura no varão com muita força alguém entendeu como é que freio eu não vou descer isso não vou e não recomendo foi de grosso tô com medo qual pista a gente vai nossa vai entrar muita neve no meu rigo deve ser mó legal ir na neve será que vai tá nevando em los os angeles mano em outubro setembro outubro e não né não leva lá né amor praia morre já o atriz a porra mano E aí e agora agora foi balão e aí não leva lá né lá é região litorânea vai litorâneo né e lá eu ia fazer o que vai e aí e aí e aí e aí não tem que ser o que faz de pé eu tô vendo a caralho tá levando pra caralho mano cara deve ser da hora velho vai para nova york natal que pega irmão você sabe quanto que deve ser para ir para o nova york no natal ano novo o papo reto e aí e aí e aí e aí Ah, tu tá ouvindo? Eu vi essa mesma coisa. Parece que eu tô fazendo. Nossa. Tá gelado. Eu amo, eu amo. Que isso, mano? Sai, não. Uns 2K limpo, deve dar pra ir no Natal. Eu falei que não queria subir, cara. Eu demorei exatamente 10 horas pra descer. Eu vim a pé. Lá naquela árvore, lá em cima. Vem pra nada, é legal. Vem fazer esquibunda. Você vai ver o tanto que é gostoso. Ah, foi legal, vai. Foi legal pra caralho, mano. Tá louco. Seu muito seu fã. Foi legal, foi legal.